E daí, se eu quiser paga e ia tomar todas, não vai sair pra namorar, o que é que tem? Foi você quem falou? Por isso eu vou na casa dela, iai, falar que o meu amor pra ela vai, tá me esperando Que ela veio quiete, e hoje eu tô fervendo, que ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Ok, é, é é, é, is it too late now to say sorry, cause I'm missing more than just your body, oh, oh, is it too late now to say sorry, yeah I know that I let you down, is it too late to say sorry now? Ela só quer, só pra ir se namorar, ela só quer, só pra ir se namorar, de manhã cedo Já tá pintada, só vive suspirando, sonhando acordada Pô, se me atacar, eu vou atacar Peste bubônica, câncer, pneumonia Raiva, rubeula, tuberculose, anemia Rancor, cisticircose, cachumba, difteria Encefalite, faringite, gripe, leucemia E o pulso ainda pulsa O mundo é uma bola Rentei, o meu cabelo me valorizei Fiquei na academia, eu malhei, malhei E eu voltar por cima e hoje te mostrei Meu novo namorado Pensei que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar